É, assim dá. Ó, 29.57, tá, meu filho? Eu tenho reagem aqui. Eu vou me gravar. Agora? Dá, assim dá. Dá que sobra. Alô, gente. Beleza? Contrando as coisas da gente fazer nossa feinha de Natal. Ô, mãe, tá caro. Ih, gente, tá bem caro, viu? Mas vamos que vamos, né? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo dentro deste carro. Mais uma vez, né, gente? A gente tá saindo agora do açaí. Eu não ia gravar nada pra vocês, mas a gente foi eu comprar as coisas de fazer nossa feia de Natal. Tudo muito simples, mas a gente vai fazer, né? Só pra gente mesmo. Esse barulho, gente, é do ar-condicionado que tá muito quente aqui. Muito quente mesmo. Tá um calor. Então a gente tá saindo agora do açaí e saindo lá no Tauste. Terminar de comprar as nossas coisas. Eu não vou mostrar as compras, não, gente, pra vocês. Tô só mostrando assim por cima. Tá bom? E vamos lá. Gente, aqui no Tauste não está cheio, tá? Tem bem pouca gente. E a gente veio contar só umas coisinhas aqui. Pra completar a nossa fecha, né? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá certo? A neptone. E carne. Ai, o Jardô pegou esse queijo aqui, ó. Embaçou. Um pedacinho só do queijo do reino. Só pra... A gente pegou panetone, panetone de chocolate, aqui, ó. Só umas coisinhas, só. Vamos? Agora a gente tá indo pra caixa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto